Música Olá gente, estou trazendo para vocês aqui uma pasta de midi de sertanejo universitário, uma pasta com bastante midis mais do momento para você que toca em barzinho, você que faz show ao vivo que você precisa queira usar o midi você tem essa opção agora, esses midis mais atualizados aqui é um pacote com 150 midis todos os midis com letra, midis de ótima qualidade você pode adquirir com a gente aqui tem Marília Mendonça, Mayara e Maraíza Diego e Vitor Hugo, Felipe Araújo enfim, são vários e se você quiser saber, ter a lista completa você pode entrar em contato com a gente a gente manda para você a lista completinha de todos esses cantores e todos os nomes das músicas também que está nesse pacote pacote muito legal para você atualizar o seu repertório então assista agora a demonstração para você ver a qualidade dos midis essa qualidade que tem aqui no vídeo é a mesma qualidade que você vai ter no seu midi então você pode ouvir e se precisar você entra em contato e pede a lista com todos os nomes para a gente mandar para você e a gente vai mostrar uma parte, demonstrei só algumas músicas porque são 150 músicas eu não vou mostrar todas, mas vou mostrar só algumas delas aí para você já ter uma noção tendo algumas aí já dá para você ter uma base que as outras são tudo na mesma qualidade tudo certinho, ok? então assista agora a demonstração e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.